Marília Mendonça, esqueça-me se for capaz. Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa, aposto. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando, e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer, todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Mudar de telefone, de cidade, vai. Mas esqueça-me, se for capaz.